Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos analisar as informações do livro e fazer algumas atividades juntos, tá bem? Veja como a Lorena resolveu essa adição. 2.596 mais 8.741. Primeiro, a Lorena somou as unidades, 6 mais 1, que deu 7. Depois, ela somou as dezenas, 9 mais 4, que deu 13. Mas não podia deixar o 13 inteiro aqui embaixo da dezena, porque, lembra, só podemos deixar até 9, porque só temos até o algarismo 9. Então, quando nós completamos 10, nós fazemos uma troca, né? Então, pegamos esses 10 e trocamos por 1 na próxima ordem. Então, olha o que ela fez. Ela deixou a unidade aqui, o 3, e colocou o 1, que representa a dezena, aqui em cima do 5, para somar junto com as centenas, tá bom? Por quê? Porque 90 mais 40 é 130. O 30 está aqui, ó, tá vendo? O de 37 está aqui. E o 100 está aqui na casa da centena, entenderam? Muito bem. Aí, ela trocou as 10 dezenas por uma centena e somou as centenas. 1 mais 5 mais 7, que deu 13 novamente. 13 centenas é a mesma coisa que 1.300. Por isso, ela deixou o 3 aqui na casa da centena, representando 300, e botou o 1, né? Representando 1.000 aqui na casa da unidade de milhar. Deixou a unidade, subiu a dezena, tá vendo aqui? Que, na verdade, isso aqui representa uma centena e isso aqui uma unidade de milhar. Aí, como ela já colocou o 1 lá em cima para representar a troca de 10 centenas por uma unidade de milhar, agora ela somou 1 mais 2 mais 8, que deu 11. Agora, não tinha como pôr lá em cima porque não tem mais nada. Então, o que eles fizeram? Deixaram a unidade de milhar na casa da unidade de milhar e colocaram a dezena de milhar do ladinho, porque, ó, é 1 unidade de milhar mais 1 dezena de milhar. Entendeu como ela fez a conta? Finalmente, ela chegou à conclusão. Então, agora, na letra A, dizia assim, se forem acrescentadas 6 unidades a uma das parcelas, o que acontecerá com a soma? Então, nós podemos pôr 6 unidades tanto aqui quanto aqui. O que vai acontecer? Bem, nós sabemos que a resposta é 11.337. Se eu adicionar 6 unidades em qualquer parcela, com certeza a resposta também aumentará em 6 unidades. Vamos ver? Vamos colocar 6 unidades aqui. Então, é 1 mais 6, vai ficar 7. E vamos fazer essa operação. Olha lá. 6 mais 7 é 13. Então, colocamos o 13 aqui, ó, o 3, que são as unidades. E subimos uma dezena, né, e colocamos aqui uma dezena no lugar de 10 unidades, porque não cabe 13 unidades aqui. Agora, 1 mais 9 é 10, e 10 mais 4 é 14. Deixamos o 4 da unidade aqui, e o 10 nós transformamos aqui em uma centena aqui. Porque, ó, 90 mais 40 é 140. O 40 ficou, mas o 1, que representa uma centena, subiu na casa das centenas. Agora, 1 mais 5 é 6. E 6 mais 7 é 13. Colocamos o 3 aqui e o 1 em cima. Por quê? Porque 5 centenas mais 7 centenas deu 13 centenas. Colocamos esse 3 representando 3 centenas, que é 300. E subimos o 1 representando 10 centenas, que é 1.000. E agora, fazemos a conta, ó. 8 mais 2 é 10, mais 1 é 11. Então, como não tem mais para onde ir, eu coloco o 1 aqui, representando uma unidade de milhar, e o 1 do lado aqui representando uma dezena de milhar. O que aconteceu com a conta, pessoal? Então, nós podemos observar que esse resultado ficou diferente. Vamos ver quanto a mais que cresceu? Olha só. Era 11.337, ó. 11.338, 11.339, 11.340, 11.341, 11.342 e 11.343. Vocês viram? Nós colocamos 6 unidades em uma das parcelas, e agora a resposta está 6 unidades maior. Então, se acrescentarmos 6 unidades em uma das parcelas, a resposta da soma ficará com 6 unidades a mais. Agora, na letra B, pergunta assim. Se as duas parcelas tiverem acréscimo de 5 unidades, o que acontecerá com a soma? Então, vamos lá. Vamos colocar 5 unidades em cada uma das parcelas. Primeiro, nós vamos colocar 5 unidades aqui, no 2.596, que vai ficar 2.597, 2.598, 2.599, 2.600, 2.601. Então, nós vamos mudar. 2.601, tá bom? Agora, vamos colocar 5 unidades aqui, no 8.741, que vai ficar 8.746. Agora, a gente vai fazer a conta e vai descobrir qual foi a diferença, tá bem? Vamos pegar aqui o nosso lápis. 1 mais 6 é 7. Essa foi fácil. 0 mais 4 é 4. Foi fácil também. 6 mais 7 é 13. O que a gente faz? Como não pode pôr o 13 inteiro aqui, a gente coloca 3 e troca 10 por uma... um número na próxima ordem. No caso, nós deixamos 3 centenas e colocamos 10 centenas, nós trocamos por uma unidade de milhar. E agora, somando todas essas unidades de milhar, 8 mais 2 mais 1 dá 11. Deixamos uma unidade de milhar aqui. E 10 unidades de milhar, nós trocamos por uma dezena de milhar. Então, pessoal, olha o que aconteceu. O número era 11.337. E agora, ele ficou 10 unidades maior. 11.347. Ele aumentou 1 dezena, porque nós colocamos 5 mais 5, que dá 10. Então, agora, o número ficou todo parecido, só que na dezena, ao invés de ter 3 dezenas, ele tem 4 dezenas, porque nós aumentamos 1 dezena. 5 mais 5 é 10. 10 é 1 dezena. Nós colocamos 5 em cima, 5 embaixo, que totalizou 1 dezena de diferença na resposta. Então, pessoal, como vocês podem observar, na adição, nós temos as parcelas, que nós adicionamos uma parcela, outra parcela, e a resposta tem o nome de soma ou total. Vamos voltar para a nossa apostila. Estão vendo? Parcela mais parcela dá um resultado que é chamado de soma ou total. Esses são os termos da adição. Aqui no clique tem uma recapitulação desse conteúdo. Em uma adição, chamamos de parcelas os números que são somados. E, ao resultado, damos o nome de soma ou total. Agora que você já sabe os termos da adição, vamos ver os termos da subtração. Aqui nós temos uma conta que foi realizada pelo Nelson. Foi uma subtração, uma conta de menos. Olha só, na parte de cima tem um minuendo. E na parte de baixo, o subtraendo. A resposta se chama resto ou diferença. Nós sempre deixamos um número maior em cima quando vamos fazer uma subtração. O minuendo é sempre maior do que o subtraendo. O subtraendo nós deixamos embaixo, porque ele é menor. E o nome do resultado da subtração é resto ou diferença. Por isso que a profe diz que sempre que você precisa saber a diferença, é uma conta de menos. Lembraram disso? Olha como o Nelson fez essa conta. Primeiro, o Nelson começou fazendo a subtração das unidades. 4 unidades menos 9 unidades. Mas não dava, porque 4 unidades era muito pouquinho. Não dava para tirar 9. Então, o que ele fez? Ele emprestou aqui uma dezena do 2 e transformou essa dezena em 10 unidades. Por isso, agora nós temos 14 unidades. 10 unidades mais 4 unidades. E ficou fácil, porque de 14 unidades, ele pôde tirar 9 unidades e ficou com 5. Em seguida, ele subtraiu as dezenas. Ele tinha duas dezenas, mas agora ele já tinha dado uma dezena para a unidade. Então, ele só tinha uma dezena. E tinha que fazer 1 menos 3, que não dava, porque o 3 é maior. Não tem como tirar 3 de 1. Então, ele emprestou uma centena para a dezena. E ele ficou com 11 dezenas. 11 dezenas menos 3 dezenas deu 8 dezenas. Agora, ele continuou e foi para a centena. Antes, ele tinha 5 centenas, mas como ele deu uma centena aqui para as dezenas, ele agora só tem 4 centenas. 4 centenas menos 2 centenas deu 2 centenas. Está vendo aqui? E, por último, 7 unidades de milhar menos 3 unidades de milhar deu 4 unidades de milhar. Isso foi possível emprestar um do outro, porque o número de cima era maior. Mesmo que nas unidades ele fosse menor, ele tinha dezenas, centenas e unidades de milhar suficiente para emprestar, ou melhor, para trocar e poder realizar essa operação. Agora, vamos fazer uma análise. Se forem acrescentadas 4 unidades ao minuendo, o que acontecerá com o resto ou diferença? Vamos descobrir? Primeiro, nós temos que lembrar que o minuendo é a parte de cima da subtração. Então, nós temos que pôr 4 unidades a mais. Como já tem 4, se nós colocarmos mais 4, vai ficar 8. Agora, vamos fazer a conta e vamos descobrir qual vai ser a diferença, o que vai acontecer nesse resultado. Então, 8 menos 9 não dá, porque 8 é menor. Não tem como tirar 9 de 8. Então, nós vamos pegar uma dezena aqui, porque eu tenho duas dezenas. Eu vou ficar com uma dezena. E essa uma dezena, eu vou transformar em 10 unidades. Vou colocar aqui, vai ficar 18, porque 10 mais 8 é 18. Aí, eu vou fazer 18 menos 9, que vai dar certo, porque o 18 é maior. E vai sobrar só 9. Agora, eu só tenho uma dezena. E tem que tirar 3 dezenas de uma dezena, não dá, porque 3 é maior que 1. Então, eu vou pegar na centena. Uma centena. Então, eu vou ficar só com 4 centenas, né? E eu vou dar essa uma centena para a dezena, porque uma centena vale 10 dezenas. E 10 mais 1 vai ser 11. Agora, eu tenho 11 dezenas. E 11 dezenas menos 3 é 8. Porque, ó, se eu tirar, contar depois do 8 até o 11, ó, 9, 10, 11. Eu sei que depois do 8 até o 11, a diferença é 3. Por isso, eu sei que 11 menos 3 é 8. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar o 8, porque vai ser a minha resposta. Agora, que eu sei que eu tenho 9 unidades e 8 dezenas, eu vou subtrair as centenas, que está fácil, porque eu tenho 4 centenas menos 2 centenas. E 4 menos 2 é 2. E agora, por último, 5 menos 3, que é... Na verdade, 7, né? 7 menos 3, que é 4. Pronto, já temos um resultado, 4.289. Qual foi a diferença? Se eu aumentei 4 no minuendo, o meu resultado também aumentou 4, ó. Porque do 4.285 para o 4.289, olha lá. Vamos só contar. 4.285, eu já tenho agora. 4.286, 4.287, 4.288, 4.289. Eu aumentei 4 no minuendo, e o meu resto também cresceu 4 unidades. Então, toda vez que você aumenta o minuendo, também o seu resto ou diferença vai aumentar na mesma proporção. Voltando para a apostila, nós temos a letra B, que diz assim, O que acontecerá se houver um acréscimo de 4 unidades ao minuendo e ao subtraindo? Então, vamos fazer essa análise. Aqui nós temos nosso minuendo, nosso subtraindo, e armamos a nossa subtração. Agora está pedindo para nós aumentarmos 4 aqui em cima no minuendo. Então, era 7.524, 7.525, 7.526, 7.527, 7.528. Se aumentarmos 4, fica 7.528. A mesma coisa faremos embaixo. Era 3.239, 3.240, 3.241, 3.242, 3.243. Então, nós vamos deixar 3.243, porque também aumentamos 4. Agora, vamos pegar nosso lápis e fazermos a nossa subtração. 8 menos 3 é fácil, é 5. Mas, 2 dezenas menos 4 dezenas não dá, porque... Como que vai tirar 4 dezenas de 2 dezenas? Não tem como, né, pessoal? Então, olha só. Nós vamos emprestar uma centena aqui do 5... Minha caneta não está querendo emprestar aqui. Ah, boa. Que vai ficar apenas 4, né? Porque são 5 centenas e eu vou dar uma para a dezena, vai ficar só 4. E eu vou dar uma centena para a dezena, porque uma centena na casa da dezena vale 10. 10 dezenas. E 10 dezenas mais 2 dezenas fica 12 dezenas. Por isso que eu sei que é 12 menos 4, que dá 8. Pronto, a parte difícil eu já fiz. Agora é fácil, porque 4 menos 2 é 2. E 7 menos 3 é 4. Pronto, acabei minha subtração. O que eu posso perceber é que, como eu aumentei em cima e embaixo o mesmo número, a resposta ficou igual. Olha aqui, a resposta ficou igual. Os números mudaram. O minuendo mudou, o subtraindo mudou. Mas, como nós aumentamos igualzinho, em cima e embaixo, não mudou a nossa resposta. Quando nós aumentamos só o minuendo, a resposta fica maior. O resto fica maior, porque nós temos mais. Então, sobra mais. Agora, quando nós aumentamos só o subtraindo, o resto fica menor, porque nós tiramos mais. Se nós tiramos mais, nós ficamos com menos. Agora, voltando para a apostila, temos um desafio. Nós temos que criar duas subtrações e colocar nos espaços abaixo, A e B. E depois, nós temos que dizer qual é o minuendo, o subtraindo, o resto ou a diferença de cada uma delas. Como você não pode fazer junto com o colega, nós vamos fazer juntos aqui mesmo, beleza? Então, indo para o nosso quadro, nós temos aqui, eu criei duas subtrações e nós vamos resolvê-las. A primeira subtração, eu preciso dizer, deixa eu pegar o lápis, senão não tem como fazer. 6 menos 7, ah, 6 menos 7 não dá, porque 6 unidades é menos do que 7 unidades. Não tem como tirar 7 unidades de 6 unidades, vai faltar. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu trocar a cor do lápis para ficar mais fácil, para vocês enxergarem. Eu vou pegar uma dezena, porque eu tenho 5 dezenas. Eu vou ficar só com 4 dezenas e essa 1 dezena eu vou transformar em 10 unidades, porque 10 unidades mais 6 unidades é 16 unidades. Aí, dá certo. Então, 16 menos 7 é... Ficou fácil, né? Se fosse 16 menos 8, ia ser 8. Como é 16 menos 7, é 9. Boa! Agora que eu fiz 16 menos 7, eu vou fazer 4 menos 4, que é 0. Porque se eu tinha 4 e gastei 4, agora eu tenho 0. E, por último, 4 menos 2, que é 2. Ah, foi fácil! Qual era o minuendo dessa conta? 456. Muito bem! O meu 4 ficou sem perna, observe. Pronto! E qual era o subtraendo? 247. E qual foi o resto ou diferença que nós descobrimos? 209. Agora, meus amores, eu não vou fazer a próxima, porque eu vou deixar essa conta aqui, que é para você fazer, calcular a subtração e dizer quem é o minuendo, quem é o subtraendo, quem é o resto ou diferença. Beleza? Combinado? Então, vamos voltar para a apostila. Depois, você sabe que você tem que fazer isso daí para mim. Aí, nós temos o clique. E o clique diz assim, em uma subtração, chamamos diminuendo o número do qual se quer subtrair, retirar ou diminuir. Ele sempre fica em cima, tá, pessoal? E a parte que nós vamos subtrair, a parte que nós vamos retirar, se chama de subtraindo, que sempre fica embaixo. A resposta é o resto ou diferença. Agora, meus amores, que vocês já lembraram dos termos da adição e da subtração, vocês irão fazer o exercício 10 e o exercício 11 da página 196. Mas, olha só, o exercício 10, você deve fazer aqui no livro mesmo, usando só a sua mente e o seu lápis e a sua borracha. Mas, o exercício 11, você pode fazer, na verdade, deve, né? Fazer com a calculadora. Você vai descobrir quem fez a operação corretamente, se foi a Helena ou o Ivo, e vai registrar as teclas da calculadora que você utilizou para fazer essa conferência, né? Corrigir para ver quem estava certo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, é só pedir para a prof. Que a prof. explica mais uma vez. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!